Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Eu espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje aqui, velho, vocês devem estar notando aí que o áudio tá um pouco diferente, né? Eu tô testando aqui meu novo microfone, eu não sei se vocês vão gostar ou não do áudio. Eu senti que minha voz ficou mais grossa aqui nesse microfone, com mais grave. Então isso pode, sei lá, não agradar a todos. Mas eu gostei muito do microfone, o áudio é muito bom, não tem ruído nenhum, me ajudou muito com isso. E vai me ajudar muito aí pra fazer as lives, né? Tirando o barulho de fundo. Pra quem não sabe, eu tô fazendo live. O primeiro link aqui da descrição, você vai lá pro link lá da Steamcraft, que é a plataforma onde eu tô fazendo. E quando acabar esse vídeo aqui, pode correr lá, que eu vou tá em live. Vou fazer live hoje até umas 10 horas, 11 horas da noite. Corre lá que eu vou jogar vários jogos, talvez eu até jogue com os inscritos hoje. Eu vou deixar um izinho aqui em cima e vocês me dizem se gostaram ou não do microfone. Bora lá, bora lá. O assunto do vídeo de hoje aqui, velho, é um canal bem bizarro aí que me mandaram. Já tinham me mandado há um bom tempo, só que eu não dei muita bola. Sei lá, eu não entendi muito bem o que o cara quis dizer. Mas mandaram de novo e eu resolvi fazer esse vídeo. Vamos lá pra vocês verem. O canal que eu tô falando é esse aqui, o Lisp Leaf. Eu espero que seja assim que se pronuncia. Pelo menos de acordo com a mulherzinha do Google, é assim que se pronuncia. Há mais ou menos um mês atrás aí, um mano comentou no meu vídeo, falando assim. Faz um vídeo do Lisp Leaf. Aí eu pensei, pô, sei lá, tá, vou falar o que desse canal? Eu olhei lá, não achei nada demais. Porém, recentemente, um outro mano comentou de novo, o It's Coway Boy. Comentou, faz um vídeo sobre um canal gringo chamado Lisp Leaf. Ele fica comentando good vídeos em canais pequenos para ganhar inscritos. Ah, ele faz clickbaits. Aí eu, hum, deixa eu dar uma olhada. Olhando o canal dele, eu falei, cara, essa thumbnail aqui, esse canal no meu é estranho, velho. Parece que eu já vi em algum lugar. E sim, eu já tinha visto. No meu canal. What the fuck? Ele já comentou nos meus vídeos já, essa parada de good vídeos aí. Ah, mais ou menos um mês atrás aí. Ele comentou num vídeo meu aí, falando que o meu vídeo já ficado bom, hein, pá. E tipo, várias pessoas responderam esse comentário. Porque geral fica tipo, what the fuck, um canal de 600k de inscritos e tal. Fica querendo saber do que se trata. E com isso, ele acaba ganhando inscrito, cara. É bizarro de pensar, mas realmente funciona. Ah, mais ou menos três semanas atrás, ele comentou de novo em um outro vídeo meu. E cara, de novo, mais um monte de gente respondeu aí o comentário dele. Muita gente mesmo. E tipo, todo mundo estranha, velho. Fica tipo, what the fuck, um canal gringo, 600k de inscritos comentando aqui. O que esse cara tá fazendo aqui, tá ligado? Ah, e com isso ele acaba gerando aí visualização. Acaba fazendo com que os meus inscritos vão no canal dele. Mas tá, bora dar uma olhada lá no canal dele, lá. Pra vocês verem do que se trata. Mano, não esperem muita coisa não, tá? Já vou logo avisando. Bora lá. É, velho, bora lá. Ah, o canal dele aqui tem um certo padrão nos vídeos. Vocês vão ver. Geralmente, ele tá ali com uma criança no Salve o Mundo, jogando Fortnite, né? No Salve o Mundo. Ah, aí ele tá em algum mapa dele ali, feito por ele. Ele convence ali essa criança a dropar os itens lá, as armas mais fortes que ela tiver, num cantinho lá, dizendo que vai multiplicar os itens e coisa e tal. E ele também dropa seus itens ali em outro canto. E do nada, ele passa por uma passagem secreta, digamos assim, por um bug ali, e rouba todos os itens da criança ali que tá com ele. E o moleque começa a gritar muito, desesperado. E cara, são praticamente todos os vídeos assim. Todos os vídeos que ele posta nesse estilo, é basicamente isso. Ele faz isso no mapa dele, passa pela passagem secreta, rouba os itens, e a criança começa a gritar desesperada. É um padrãozinho ali, certo? Só muda as armas e a criança, tá ligado? Aí ele pode pôr no título e na thumb, ah, não sei o que lá, zoei a criancinha e ela chorou muito, os bagulhos assim, tá ligado? Típico de clickbait e tal. E dá pra ver de longe que esses vídeos são forçados, tá ligado? Eu já tinha visto um vídeo dele há muito tempo atrás, e eu achei engraçado, tipo, eu não sabia que eram todos os vídeos assim. Pra mim não era forçado, o moleque tava gritando horrores. Eu fiquei pensando, tipo, pô, ele foi roubado e pá. Aí do nada eu fui fazer esse vídeo aqui, e eu vi que, mano, basicamente é tudo forjado, velho. Deu pra ver de longe que é tudo forjado. Mas se aí você fala, e aí Pedro, é só isso mesmo? Você resume o canal dele? Só esses vídeos aí? Mano, e se eu te falar que ele também faz clickbait, pra sua decepção? Ou sei lá, pra sua surpresa, não sei, né? Temos aqui aquele padrão, né? Aquele clássico, ver bucks grátis. Como conseguir V-Bucks grátis no Fortnite? Tá ali na Thumb, ali, 65 mil V-Bucks. Já dá uma chamadinha, né? Aí você clica lá, e é basicamente ele falando sobre aqueles aplicativos lá, que você vê uma oferta, ou, sei lá, baixa um jogo no seu celular, você vai acumulando pontinhos, e depois tem que trocar. E depois de juntar um tanto de pontos, você acaba trocando por uns V-Bucks. Vocês são ligados desses aplicativos aí, né? O vídeo tem, tipo, mais de 1500 dislikes. Basicamente todos os vídeos dele aqui tem muito dislike, porque ele meio que mente, né? E ele não parece ligar muito pros dislikes, vocês vão ver. Logo depois aqui, já temos um outro, ó, novas informações aí da Season 7 de Fortnite. Ali na Thumb, ali, duas skins que parecem novas, né? Tá ali, Battle Pass Upgrade. Se fosse, sei lá, num Fortnite Insider, por exemplo, a gente poderia acreditar, e pá, nossa, dá até vontade de clicar, né, pô? O Fortnite Insider sempre traz a verdade, mas se vem de um canal desse, vamos clicar aqui pra ver do que se trata. Ele tem o mesmo tanto de like do que dislike nesse vídeo. What the fuck, velho? Que bizarro, mano. Chega a ser engraçado isso aqui. What the fuck? Dá vontade de tirar, velho. Vai, mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teu mando, eu vou escolher esse daqui. É assim que funciona os likes do YouTube, rapaziada. Mas então, continuando aqui, ele tem vários vídeos aí de clickbait, é, como conseguir o Salve o Mundo dos Fortnite de graça. Cara, não preciso nem te falar que isso aqui não rolou ainda, né? Fortnite Salve o Mundo vai vir de graça, mas ainda não. Ah, tá aqui outra, ó. Oficial data lançada. Tipo, a data que eles lançaram é 2019, tá ligado? Não é uma data certa. Aí provavelmente é isso que ele fala no vídeo. Vou até dar uma olhada. É, basicamente como eu esperava. Mil deslikes, não vou nem assistir o vídeo, já sei que é fake, mano. Aí ele tem vários vídeos nesse estilo aqui, é, como duplicar itens, materiais, né, armas também. E, mano, olha isso. Esse vídeo aqui tem mais de 4 mil deslikes, véi, what the fuck. Claramente ele não liga, ele só quer as views aí mesmo, não tá nem aí. São os famosos vídeos virais, né? Ele posta só um vídeozinho ali pra ter view e ganhar o dinheirinho no fim do mês, não tá nem aí pro seu público. E tem mais aqui do clássico, como eu descri, V-Bucks grátis e vários outros clickbaits. Mas tá, bora dar uma passada lá no início do canal dele, como eu sempre faço aqui no canal, né? E pelo que eu dei uma olhada aqui, basicamente o canal dele era de GTA V online, né? Mostrando alguns bugs aí de duplicar carros, os glitches, né? De ganhar dinheiro também. Isso no GTA V era extremamente possível. Claro, até hoje existem esses bugs aí, de vez em quando aparece um ou outro. Então dá pra acreditar aqui nesses vídeos dele. Esses vídeos aqui nem se compara a quantidade de dislikes com aquele lá. Esse aqui quase não tem tantos dislikes. Então, tipo, aqui ele postava um conteúdo real, né? Na teoria. E eu acho que nessa época que ele ainda não tinha se entregado aí, né? Pro mundo dos clickbaits, então. É tipo uma massa cinzenta que vai pegando geral e só vai trazendo pro meio. Mas então, guys, eu acho que é isso aqui pra esse vídeo. É mais um teste aqui do microfone. Espero que tenham gostado aí da qualidade. Como eu disse também no início, dá uma passada aqui na descrição. Vai ter live agora lá, enquanto esse vídeo tá saindo. Então, se puderem dar uma força lá, eu ficaria muito grato. Deixa o like aí se gostou do vídeo. Deixa o dislike se não gostou. Se inscreva no canal, me siga no Twitter e falou!